Os segundos que antecedem a tua chegada ao meu corpo Valem todo o tempo de espera Desde que nasci até chegar ao teu porto Deve estar louca por este amor Prometo-te apenas as coisas As coisas boas As coisas boas Há uma alegria quase infantil Só de imaginar Como te hei de beijar Abraçar-te, ter-te, aprender-te Amar-te, desdobrar-me em mil Sinto os teus lábios Antes mesmo de os beijar Antes mesmo de os saborear 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 Acalma este mar de ansiedade Dou-te apenas as coisas boas Sou uma criatura de paixão Dou-te apenas as coisas boas Amar-te, desdobrar-me em mil Os segundos que antecedem a tua chegada ao meu corpo Valem todo o tempo de espera Desde que nasci até chegar ao teu porto Deve estar louca por este amor Prometo-te apenas as coisas boas 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 Obrigada.